Música Bom dia gente, tudo bem? Nossa, tá um frio hoje Ontem eu tava filmando pra vocês, tava um calor de 35 graus, né? Hoje tá 14 Nossa, desci aqui agora no ponto, pegar outro ônibus Ai, eu só queria saber por que as pessoas não vai descer e ficar tampando a porta do ônibus Meu Deus do céu, como isso me irrita, viu? Aí lá em casa eu tentando arrumar a cama e não conseguia Porque meu bebê, né? Tava lá no caminho Agora tá na sua caminha, né? Não desce a mamãe arrumar a cama Agora foi pra sua caminha? Foi? Foi meu bebêzinho Ponto Ponto Fica aí, tá? Na sua caminha Moleque Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Tchau.